Ei, João, sai da marizinha Eu vou botar na sua mão Gavi Chaveiro e Moral do Colégio Ei, João, sai da marizinha Eu vou botar baixinha Mas não pode vacilar nem da bobeira Porto Real só tem mulher de primeira Ei, João, sai da marizinha É o cara, é o cara, é o cara Mas não pode vacilar nem da bobeira Porto Real só tem mulher de primeira Tem que beijar, ei, tem que beijar, ei Tem que beijar, ei, tem que beijar, ei Pra não dar motivo pra galera não falar Se o homem não bebe, não fuma, não foge Não foge, não foge, não foge Não foge, não foge Advilson Pala Atualizações Estrela da Manhã, na CCEP Não foge, não foge, não foge Abraço pra... Não foge, não foge Não foge, não foge Não foge, não foge Pesta Construções Pesta Construções Pela Graça, velha, velha Não foge, não foge Não foge, não foge Abraço pra... Não foge, não foge Abraço pra... Abraço pra... Abraço pra... Abraço pra... Abraço pra... Abraço pra... Não tira ela não 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 E o mundo 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 E o mundo